Olá, eu sou a Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. Bovespa subia 0,87% na manhã desta quinta-feira. O índice marcava na casa dos 66 mil pontos. Os bancos eram os destaques positivos do pregão. As ações ordinárias do Banco do Brasil registravam ganhos de 3,65%. As units do Santander chegaram a subir 3,47%. O banco divulgou que teve lucro líquido gerencial de 1,98 bilhão de reais no quarto trimestre do ano passado. Um aumento de 23,8% na comparação com o mesmo período de 2015. Fora do Ibovespa, o destaque era as ações do Banco Banque Sul, com alta de 11,86%. Na máxima, os papéis chegaram a subir 14%. Uma matéria do valor econômico afirma que a operação de socorro ao Rio Grande do Sul está relacionada diretamente à venda do Banro em Sul. Segundo fontes ouvidas pelo jornal, dificilmente o problema do Estado será resolvido sem a venda do banco. O rombo fiscal do Estado gaúcho é de cerca de 15 bilhões de reais. Atualmente, o valor de mercado do banco é de 5,6 bilhões de reais. Na ponta negativa do pregão estão as ações da CSR, com queda de 1,10%. Segundo a coluna primeiro lugar da revista Exame, a companhia prepara uma oferta bilionária de ações. O objetivo, segundo a revista, apurou, é levantar até 4 bilhões de reais. E o dólar operava em alto de 0,31% e era comercializado em R$ 3,18. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui, em exame.com.